O que é que é que é que é que é um vídeo que eu quero? não se atrai por carros esportivos diz o estudo por isso dirige um por isso dirige um Fiat Uno qualquer um se atrai por carros esportivos todos os homens você fala, eu não isso é porque tu não tem dinheiro isso é porque você não tem dinheiro pra comprar um se tivesse você teria se você fosse milionário vou jogar agora depois do almoço valeu Sidney patrocinando um redeazinho hoje pra ficar tranquilo bom dia filho bom dia filho aí sim já é deixa um realidade da Desenbrabo desenvolvedores de Atomic confirmaram que haverá uma cena de sexo de 6 horas entre os personagens principais e a bailarina mecânica gêmea vou ter sexo roubou pô cara não aprova mais esse humor estourado não mano pô acordei hoje com dor de cabeça tem que ouvir essa porra estourada vamos lá vamos lá pessoal você está con 고� bloco Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. usamina hoje em dia. Será que ela tem vergonha ali disso? O que se o Bolsonaro, ele consiga salvar o nosso Brasil, salve o nosso apatê também. Um que o seu papai do céu curte dele e dê um sorriso do Bolsonaro. Um que curte a casa dele também. Viva a casa dele com o seu sonho de Jesus. E eu quero uma sombra de um bom. Eu falo várias vezes, mas nosso Brasil tem que ser bom. E abençoe toda a família dele, toda a pátria também, todo o Brasil. Todo mundo... Eu não sou o Davos, eu sou o Patrick Bateman. Você reconhece me? Escute. Escute muito, muito, caro. Eu maté o Paulo, e eu gostei. Eu comi isso no vinho. Para voltar para a macacada. Outro jovem responde com risos. Em outro trecho da conversa, um estudante coloca no grupo. Cala boca, macaco. Além das frases, os garotos compartilharam imagens... Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakarot... Olha, mano, o discípulo é cagando em meu rádio. Mais de meu rádio. Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. Não se preocupe, porque eu ainda não usei o... Meu rádio. Meu rádio. Cala boca. Meu rádio. Nossa, morreu. Caralho. Caralho. Caralho, mano. O discípulo é cagando em meu rádio. Caralho, cara. Sim, sou eu. Você que é, mulher? Não te conheço. Sim, sou eu mesmo. Eu sei que é difícil me achar, me encontrar, mas sou eu. Sou o menino do Tik Tok. O João First. João First é meu peru, seu merda. Você acha que Tik Tok é meu peru, mas já é um emprego. Porra, de Tik Tok é um novo. Você tá me insultando. Filhada puta de merda. Você me insultou, seu não. Se insulta a Vanessa Lopes. Quero que Vanessa Lopes se foda, velho. Tu era, tendo um cu do outro. É, então não sou eu também. Ah, já é frio de verdade. Eu, vagabundo, caralho, inútil. Tik Tok, meu peru. Brama, latão. Brama, 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 brama. Churrasquinho, arroz de forno, farofinho, brama, 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 brama. Na hora de dormir, foi o cu. Porra é essa? Dormi assim. Fudidão. Ih, caralho. Depois de chamar o palomão de porra na academia. Em vez de você viver chorando por ele. Pensa em mim. Chore por mim. Nossa. Luma. Dormi assim. Se eu walked up to you right fucking now, me being a dude and you being a dude, and you were turned on by me, that would be gay. It's no different for fucking tracks. Just because they dress like a chick don't mean they are a chick. They got a dick and it's gay. And don't say the dick makes it cuter. Because that doesn't make it cuter. That makes you even gayer. That makes you gayer, bitch. And you send me pictures of them with their little skirts lifted and their fucking nuts hanging out. I don't want to... Coe, mano. Coe, mano. Coe, mano. A maior de piu vem delas, né? Que falam A única coisa que deu pra prestar atenção Foi no bico da teta Shape mesmo ficou pra depois, né? Campeão O peitoral não aparece Braço, você tá forçando R$2,00 Ronaldinho esperando o leite Lateral do ombro não tá saindo Eu nem tô forçando e meu bíceps já tá aparecendo Na hora que eu... Ó Tá, ó Cê tá, ó A bola, vem, ó A bola tá aqui O seu, na hora que você faz, isso fica reto Rapaz Não vai demorar muito tempo esse moleque morar sozinho Os caras mandando Você foi pra academia ou você foi jogar tênis? Tá precisando aí evoluir tudo Eu não vou abrir essa foto aqui, não Mano, que que... Cara, que que cês tem, mano? Que cês não mostram o rosto Ó, cês tem vergonha, mano Que porra de teta é essa, cara? Então, mano, texto Olha a perna 15 anos 3 meses e meio de treino E dieta regrada Só bebendo água e veganismo Ah, vataputa Que pariu Ah, merda Não é à toa que botou esse emoticon aqui, ó Mano, seu rabo Mas que tamanho de braço, velho Mano Braço do moleque é metade do corpo inteiro Ô, campeão Corta esse cabelo, cara Mete a máquina nisso aí, irmão Pra nunca mais voltar Deixa esse seu eu aí, fajuto, no passado Raspou a cabeça, arrancou o bigode Beleza O shape, irmão Não tem o que falar, né? Tendo tudo, ó E cê tá com a fibrose aqui no cotovelo, ó Tem essa ainda, ó Ô, louco Basta vocês quererem, cara Aí, ó Menor evoluiu, aí, ó Excelente transformação, nossa Excelente transformação Virou um bar tocando versão marom, ó Coisas que só fazem sentido no Japão Existe um bar chamado Muscle Girl Onde só tem menino Mano, menino é gigante, tá ligado? Menino é cheio de tringolona no sangue E elas façam o suco mais pra frente Amassando laranja Jogando suco de laranja pra cima Enfim aqui no bíceps E foda-se, tá ligado? Eu tô quase foda Olha só Tem que ter arroz O feijão E o frango do lado Não faz mais isso Eu não gosto de comer assim Menor, larga Serinho, larga A mina tá olhando arroz e feijão O arroz do lado do feijão Ela chora Larga, filha da puta Olha essa merda Caralho E dá nojo O que é isso, cara? É assim, olha O frango tem que vir aqui O arroz aqui E o frango do ladinho assim, sabe? Não sei quem te ensinou isso Caralho, mano Vai tomar no cu Eu acho muito legal o Teleton Porque eles ajudam crianças Com vários tipos de problema Eu vi o vídeo de um garoto No interior do Ceará Acho que a gente já viu Vai, revisa Mas que posta isso Eu não sei quanta revisa Sapo não pode Sai daí, cara Sapo não pode Sapo não pode? Sapo não pode Tu virou sapo? Sapo não pode Sapo não pode Sapo tá jovem Sapo tá jovem Sapo tá jovem? Sapo tá jovem Tu não vai sair daí, não, cara? Sapo não pode Tu virou sapo? Sapo não pode Sapo não pode Que porra é essa? Bombeiro tá vindo te buscar Valeu, negão? Tu tá imitando sapo? Sapo que porra Como é que é que faz o sapo? Sapo que porra Sapo que porra Você vai fazer amor Comigo agora? Duas coisas Primeira Eu não faço amor Eu fodo Com força E a segunda Qual é? Você vai fazer amor Fascinante Imaginar as coisas Incríveis que as pessoas farão Com seu computador em 30 anos Quebrar na porrada Quando Shrek ia me espancar Alguém o derruba no chão Era Edinaldo Pereira Eu fiquei maravilhado Você não pode obrigar Ninguém a te amar Shrek Shrek se levanta e diz Você tem razão Mas eu posso te destruir Shrek se prepara E avança furiosamente Em Edinaldo Pereira E com seu mais poderoso soco Shrek nem o derruba Nada mal Nada mal Shrek Mas você usou 100% do seu poder E agora vou usar 0% do meu Com apenas um golpe Edinaldo derrota Shrek E o Bane do universo O Bane do O Bane do universo Vocês conhecem a rapper Mais rápida do mundo Eu não queria nem conhecer Na verdade Deve ser difícil Pra ele chamar E a gente de padroa Teu carro custa menos Bem menos Que a minha bolsa Usa minha mão Pra passar creche E não Pra passar roupa Achar que é o bravo Vem pra minha cama Ver quem tem mais força Seguinte Há um tempo atrás Teve um programa Do Luciano Huck Que eu não lembro bem o nome É pra você adivinhar Qual pessoa é o famoso Aí eles colocaram Tipo assim Qual dessas três pessoas É a rapper mais rápida Do mundo E beleza A dois e a três Elas tinham uma bagagem Elas tinham um estilo de rapper Elas falavam como uma rapper E ok Maravilhoso A primeira Eu acho que tinha quase certeza Que não era ela Porque ela parecia Que trabalhava na Cabeleleira Leila Cabeleleira Leila Cabelos Unhas E tratração E unhas No final Ela realmente Que era a pessoa Que faz speed flow A gente vai mostrar Aqui o começo da música Que vai ter o speed flow Aí você me fala Se vai vir um speed flow Daí Pede mais Te mostro como que faz Proprietária Da própria vida Gostosa demais Na frente e atrás Não perco o tempo E não se liga em mim Mano Na hora que ela começou a cantar Eu pensei Eu pensei Eu pensei Eu pensei Eu pensei Eu pensei Querosen me mandou 14 reais Renanzinho Pode fazer um tutorial Com a sua mão De como chupar Uma buceta Ao som de Querless Whisper De fundo Não Por favor Tá maluco? Não De ritmo Com certeza Agora conheço Olha que ele canta desse jeito Eu não posso mais comprar Eu não posso mais passar naquele supermercado Onde ela trabalha Com a mulher que machucou meu coração Mas, aí vem a parte que todo mundo espera Que é a parte do Speed Flow Que todo mundo vai ficar maravilhado E acontece isso Irmão, o Luciano Huck O Luciano Huck Que já viu de tudo Ele já fez uma Irmão, o Luciano Huck O Luciano Huck Que já viu de tudo Ele já fez uma criança praticamente chorar Quando viu que o Homem de Ferro era ele Ele quase morreu de jogado Porque o cara falou Cara, você cabe no barquinho junto comigo, entra Ele não mostrou reação nenhuma Praticamente quando aconteceu isso O Speed Flow da mulher Só se liga no que aconteceu Ele tá assustado Ele tá pássimo Ele não sabe como aquilo ali aconteceu Ele não sabe porque que deram o recorde pra mulher Eu achei muito bom o começo Depois eu não entendi Mas nada que você falou Me segue no site roxinho Eu faço live de segunda Às sexta Às 14 horas A gente tá na meta de chegar A 100 mil inscritos Quem sabe um dia chega É isso, valeu Tá me dizer o que eu posso e não posso ser Mas não é que eu chote o rap Só to alto com o meu rap Só não é com você Com o que lado do morte Vou falar com o seu churro do dog Minha pote Só dando um pote Vou falar minha vida Tentejar Um milhão Com o seu apote Nome de nuca Eu sou do dia Só sei o que eu não é Vou falar dos outros E você Por mesmo que eu mantenho em pé Para você Para o meu rap É que essa visão Sete você quer seis Mas quer o coração São os dentes sozinhos Caralho Salgadinha apimentada Do caralho Imagina se fosse mais Já pensou em levantar a corte das duas mãos? Oi Caralho Caralho Nossa Russo médio Bora guitarreiro Pá 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 Abra mal E solta o som A bagaceira começou E vamos dançar Mejado com mejador Abra mal E solta o som A bagaceira começou E vamos dançar Mejado com mejador Olha o ronco do motores E solta o paredão Eu sou o prebozinho Som do ticarrão Olha o ronco do motores Som do paredão Eu sou o prebozinho Som do ticarrão Pô Esse vídeo é feio Vamos ver Esse vídeo aí É tipo assim Esse aqui é triste Porque assim Tu vê que o cara Trabalha a dor Que o cara Tá esgotado E o cara Chega a estar dormindo Em pé Geral rindo Só que ninguém Tá dando lugar Pra ele Caralho O bagulho é triste Ela já baixou aqui Ninguém dá lugar Pra o menor Mas geral riu Ela O cara Não esqueci dessa frase Eu falei Pô Eu tava na vamba Lotada Maluco Era um maluco em pé Uma senhora Com bebê Tipex doletou Dois reais Quer minha conta Dá o play Pra jogar meu peixe Há uma hora atrás sim Agora que eu já baixei Não Há uma hora Atrás Quando eu tinha baixado Eu queria Mas agora que eu já baixei Então eu estou instalando Dois reais Salve Renan Como que está A sua sanidade mental Porque fazer uma live Por quase dois meses Não é para todos Ah Tá na mesma coisa De sempre O que é a frase O cara parado Opa Pessoa embaixo Louco Moço Pode fechar o braço Seu suor tá pingando No meu bebê Caralho Como é que é O cara não esqueci Dessa frase Eu falei Pô Eu tava na vamba Lotada Maluco Era um maluco em pé Uma senhora Com bebê E aí eu escutei a frase O cara parado aqui O pessoal embaixo Falou Moço Pode fechar o braço Seu suor tá pingando No meu bebê Que isso Caralho Pra arriba Isso é pra arriba Pra rica Sim Minho que difícil Ganha dinheiro sentado Qualquer um Parlável De dois meses É engraçado Que Eu tô num recorde Brasileiro Se fosse qualquer um Teria muita gente Fazendo isso Nossa Nossa E aí E aí Coooooooooooooooooo Parei, 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 tô viajando Ô, véi, só tendência? Porra é, parceiro Porra, que ele é do azul, véi Porra é essa, meu irmão? Porra, você deixa eu subir essa de... Mas tudo pra falar que só quer do azul, véi Você não viu o parada lá em base Porra Mas tem alguma diferença desses aí ou não? É porque tem gás que é amarelo, tem gás que é cinza E tem gás que é azul Tem alguma diferença? Ou é só skin? Porra, aí sim, hein? Caralho E aí, foda-se É só skin E aí, meu lindo Bota dois pra mim Dois milho Não, dois já botão dois Você não tá vendo que é milho, rapaz? Que não é milho, rapaz? Tô pensando o que aqui, hein? Tô pensando... Seu longa Qual é, meu? É isso De graça, mano Ela tá limpando o carro com gasolina mesmo, ou é a impressão? Sim, alguém pode ir e dizer alguém Eu tenho que ir e dizer? Ela tá fazendo o seu carro Ela tá fazendo o seu carro Oh, meu Deus Ou isso é o carro do ex-marido dela que ela quer botar fogo Ok Caralho Meu Deus Meu Deus Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Caralho Morreu e quebrou o telefone, foda-se Quando eu era 9, eu fui molestado por um cara com síndrome de Down O que? Quando eu era 9, eu fui molestado por um cara com síndrome de Down Tá rindo. Alright, give me a second. I just wasn't ready for that last night. I understand. I'm gonna say it again, and if you smile, I'm gonna leave. Well, don't. Alright, hold on. We can't threaten to smile. Alright, just... Hold on. No, cause then you're gonna laugh. Don't laugh, seriously. Don't laugh. Get serious, B's opening up here. When I was... You ready? Don't cover your mouth, though, either. You can't cover your mouth. Because the thing is that, you know, I'm telling you something that's like... I'm vulnerable about it. I know, man. And I'm expressing a truth to you. Hey, dude, you gotta get serious. And if you cover your mouth, I just feel like you're laughing. Nope, let's do it. Alright, so when I was nine, I was brutally molested by... Okay. You can't say brutally. Why? Because that's a curveball. Why is that? Don't say... Look at Chin now. It's not a curveball. Don't say brutally. Yeah. You didn't add some... Alright, don't add your tips there. So when I was nine years old, um... Every day for a summer. You can't throw shit in there. Why? Because you fucking... I can't. I can't. Why can't I? Every day for a summer. That's true. I'm going to hell. I'm just adding... I'm just adding more... Yeah. Every day you couldn't avoid them for God's sake. Alright, hold on. What is it, man? The more cool ass. Nobody understands what you're saying. I'm just going to do it. I'm just going to do it. I'm just going to do it. If in a month you can improve, I'll get out of the mess. It's over, Tess! Harry Potter is dead! You're not the only one! Each battle... Each battle... ... 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 The other ones... ... ... ... ... Aí ele quer morrer Aí realmente Aí realmente não tem Caralho Feião, mano Feião, games Deixo cair, mas pego antes das 5 segundos. Mãe do recém-nascido. Qual é? Ela tá parecendo um grande patriarca. Qual é, mano? O que você roubava a minha namorada? O que é isso? O que é isso? Eu não sei fazer umas coisas dessas. Deixa eu só dar uma olhada no Instagram dela, por curiosidade. Sonhei que você... Ah não, não, não. Caralho Bolusão e cel, bicho Top Cagada gamer Fortaleceu muito no Metal Slug Ah, mas as imunizações eram com ele mesmo. O moleque faz montagem com o jogo, foda-se. O que é isso? Trabalhei muito, preciso ter muito trabalho. Não tá com a fé. Gente, agora é isso aqui, ó. Alguém sabe por que a mulher se casa de branco? Não. Ah, não sabe? Ô gente burra, né? A mulher se causa de branco pra combinar com o fogão e com a geladeira. Meteu essa, mano. Meteu essa, mano. Oh, sim. Você gostou? Você gostou? Homem de 26 anos divide opiniões por namorar uma mulher de 23 que devido ao tratamento de câncer no cérebro Parece ser uma criança de 8 anos Eu tenho que me matar Não faria mais sentido você matá-la? Qual é? São mal de verdade Olha a violenta Miguel Miguel, peraí Eu vou te falar uma coisa sério Vamos fazer CP? Você gosta de CP? Mó legal, vamos? É divertido, você gosta? Não sei o que é isso Que isso, meu Tomar no cu? O que é isso? O que é isso? Que são racistas Que os brancos não podem se misturar Com outras cores? Sei não, hein? Você usa uma bola branca Para matar as bolas de outras cores Incluindo uma preta Meu Deus 4 arco-íris Tem várias cores Mas adivinhem qual cor não tem? A cor preta Pabllo Vital O que você tem a dizer sobre Número 5 Adolf Hitler O que é isso? Eu lembro que minha avó Ela tinha um quadro Em casa Aí eu com 10 anos Já era a idade Para saber a diferença de Hitler E Charlie Chaplin Tinha um quadro do Charlie Chaplin Na sala e eu falava Não, porque você tem um Um quadro desse na sala Esse cara não é mau? Lembre disso até hoje Caralho Eu pensava que era Hitler Foda-se Edinaldo Perira Banda Deja Vu E DJ Juninho Portugal É show Pobre Renata Ply Mandou 2 reais Valeu, meu nobre Salve, meu nobre Vai reagir ao evento do Xbox HJ? PS, 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 linda Teoderscrolls HJ Só acima das 50, então É o The Scraw não Porque o moleque doou pro... Assassino Spirit Nossos olhos eu posso ver Que a chance pra recomeçar Meu Deus Só quero que você entenda Um momento para consertar A forma que você me quer Me desvia do teu coração Preciso de um amor inteiro E viver uma nova paixão Você pode até dizer Que sou tudo pra você As palavras me dão a certeza Mas escuta a minha intuição Pô, mano, fui mijar aqui nesse banheiro aqui, mano Suave aqui no Mictor aqui, né, mano? Da hora legal, mano Eu peguei o... Ó o que tá... Ó o que tá escrito aqui na parede, mano Pô, Achei... Tá certo, Renan? Achei... 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 Uma demonstração aqui no Bem-Estar Tá aqui o Daniel Magro Então vamos lá Dormimos direitinho Tomamos o suplemento Mas... O nosso personagem Continuou Sem os resultados Perfeito O que que faltou aqui? O principal Vamos lá Enantate de testosterona Acetate de tremolona Boldenona Janabol E o Hemogenin Ideca Bom, eu acho que é isso e... Vocês podem ver O resultado tá dando O Bem-Estar de hoje vai falar Sobre suplementos Primeiro... Hehehehehehe Deu uma leve caidinha, minha nobre E foi mal Ah, imagina como é que tá... Deve tá o psicólogo desse cara Tomar tanta bomba Tô... Tô... sei lá Mandou dois reais Renan viu que o Pacholoc Sofreu um acidente H.A.J. com a esposa E quase morreu Não... Por quê? De carro? Sim, Pedro Eduardo Já vi esse canal de... É... Gamers que foram pegos Estrapaceando e tem eu Já vi, cara Bagulho de três anos atrás Já vi Uma adolescente descobriu Que o pai Usou a calça nova dela Pra ir trabalhar Numa obra Ele viu a peça Que tava rasgada E achou que era Uma calça velha Tava longe de ser isso, né? Caralho... Só que a estudante pagou duzentos reais Nessa calça que você tá vendo Ixi... Duzentos reais numa calça rasgada Não deveria ser mais... Mais barato Que tá rasgado A duzentos reais numa calça Vai tomar no cu Puta que pariu Tu tá empurrando as outras desse jeito Porque tu não empurra todo desse jeito Ih... Não... Pro outro lado Caralho... Mulher, mano É... Foi assim que minha moto... Um filho da puta quebrou Minha seta Eu tinha deixado estacionado Eu deixei estacionado Perto de um carro Mas era perto o suficiente Pra deixar o cara abrir a porta Foi... Entrei rapidinho Voltei Não tava o carro E minha moto tava com a seta quebrada Do lado Que poderia ter caído E a parte do retrovisor arranhado Filha da puta Cara... Deixou minha moto cair Ou mulher Eu acho que foi mulher Não é preconceito Porque... A minha moto era pesada Mas... Pesada pra uma mulher Não pra um homem E julgando pelo... E julgando pela... Pelo espaço que eu deixei Um homem conseguiria sair... Tranquilo... Qual é, mano? Fazer o que, né? Aí levei prejuízo Porque a... Vagabunda Meteu o pé Ou filha da puta Meteu o pé Caralho... Ela vai fazer isso mesmo? Não conhece ré, não, né? Por que que tu não empurrou pra trás? Ah, meu Deus Na moral Caralho O descanso ainda tá aí, filho Não é possível Não é não? Era simples aqui Era só dar uma reda aqui Pra cá e, ó Vai se foder Pelo menos é uma moto, não é um carro Desculpa, chefe Porque... Você deveria estar trabalhando No restaurante mais Faz analisando shapes Onde a gente pode mandar foto Ah, manda lá no Reddit mesmo Obrigado, chefe Desculpa, chefe Porque, francamente, Drew Estou feliz de você Obrigado, chefe E a sua capacidade De não dar uma De nada De nada De nada De nada De nada Não está adequado Para consumir human Não Isso De nada 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 Para ser bravo E aqui É a nossa bela cidade de praia Praia, né Para curtir Que pena Para puzzar Um... Passar Segura Nos alços Do balão Flexiona a joelho De nada Flexiona Eu gostaria de... Dar um rolê assim, de bala Ela para sair das árvores, ela está bem esquentando um pouco de pão. Chegar, porque a gente veio o tempo inteiro com um pouquinho mais de vento. Tentei chegar e frear nas árvores, para poder a gente amenizar e poder chegar no pão. Aconteceu que, como ainda tinha muita velocidade, eu freiei, dei uma aquecidinha para poder sair das árvores, e mesmo assim ela não saiu, saiu quando saiu com velocidade. E até daria para pouso, mas como a gente tinha mais árvores na frente, não teve muito o que a gente fazer. Agora sobe e procura outros espaços. Vamos tentar achar outro, navegar e ver o que a gente consegue chegar aí. Ai, a rede, a rede, a rede, a rede! Eu não estou mais afim, não. Balão parece ser um pouco perigoso. Saiu galera, antes do acidente. Azul quebrou a perna. Eu estou com o fêmur, o pé quebrado. Nosso piloto também. Está doendo muito. Meu Deus! Está bem desesperador. Ambulância! Ela quebrou o fêmur. Ambulância! Ambulância, quanto tempo? Duas ambulâncias também. Gente! Meu pé! Meu pé! Não, amor, cuidado, não apoia a minha perna. Pode comer o pulmão. Eu quero ver isso, não, amor. Não, não. Não, não. Caralho, eu odeio quando a pessoa fala de livramento. Deus seja louvado por todo livramento. Porra! Caralho! Livramento se não tivesse acontecido nada, né, cara? Não tem nada a ver com Deus, não, irmão. Deus é outra parada, nem isso, não. Meu marido! Meu marido! Amor! Amor, você vai ficar bem, amor. O pulmão dele, meu Deus! Eu não entendi o que aconteceu. Eu sei que bateu na rede, mas como é que quebraram a perna? Eu não entendi. O balão não estava no chão já? Eu não entendi. Pulmão! No hospital? No hospital. Peraí, o Pacho não era careca? Acho que o Nossa Senhora é de fato. Isso aqui é implante? Até uns quatro meses atrás, eu acho que era careca. Seja muito bem. Praia grande. Com muita dor na perna, machuquei muito minha perna. Ajudou os nervos para tudo também. Estou preocupado com o meu pulmão. Estou dispensando. Bastante dor no externo. Ó, no hospital. O Oster 01 mandou dois reais. Olha o manobre. Mina morrendo e o cara gravando historias. Que mundo fudido. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK. Pó, eu não estou entendendo. Caçador de mansos mandou dois reais. Eu não estou entendendo. Caralho, maluco com o fêmur quebrado e a esposa morrendo. E gravando ainda, Sigma Real. Nada para o Contelbo. Ué? Eu não estou entendendo. Qual o problema? Qual o problema? Hospital, acho que é o Nossa Senhora de Fátima. Praia grande. Com muita dor na perna, machuquei muito minha perna. Não é como se o cara não estivesse gravando, tivesse um acidente e começasse a gravar. Não, ele já estava gravando. Normal. O cara está gravando o dia a dia dele. Não é como se ele fosse um médico, pudesse fazer alguma coisa e ao invés de fazer estava gravando. O cara está com o fêmur, o cara está com o fêmur fraturado e ao pé. O cara vai fazer o quê? Era só a esperambulância. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Não queria encerrar desse jeito. Pelo menos eu estou bem. Estou já com morfina, sem dor. Ajuda aqui do meu lado. Tá no cu? Mandou 2 reais e 22 centavos. Livramento, sim. Cara, se o dano fosse na cabeça era saco. Eles só não pegaram fogo pê que apareceu gente na HR certa pra ajudar. Ah, cara. Eu não acho isso o livramento não, tá ligado? Eu não acho o livramento se não tivesse acontecido. Livramento é se não tivesse acontecido. Tudo pede, Mané mandou 2 reais. Olha o manobriga. Vamos com sua opinião. Ninguém brigue. Vê esse post. E olha o primeiro comentário. O cara está julgando qual foi a reação do outro após quase morrer. Vejam ele falando não morrer, não morrer. Está bem, eu não estou morto. Eu não estou morto. Eu não estou morto. Esse cara nasceu de novo. Eu ia morrer muito feio. Primeiro comentário. Como ter 2 aniversários no ano? Ué, tu falou que era o primeiro comentário? Apesar que no celular... Você apenas sabe quando que aconteceu isso com o cara. Quando ele realmente quis postar pra tu falar isso. Não entendi, foi porra nenhuma. É Deus na vida. Deve ser iniciante. Tem jeito certo pra andar sem chimar. E tem jeito certo de sair de uma chimada sem cair. Porra top. Isso aí é brabo. Mas eu não estou entendendo qual o comentário que é que eu vejo.